O seu José tem 60 anos e sempre trabalhou desde menino. Passou por várias profissões e mesmo já sendo idoso, decidiu não abandonar o emprego e voltou ao mercado de trabalho. Há cerca de um mês, é frentista neste posto de combustíveis. Fui criado na roça, trabalhei na roça e depois vim para a cidade, mexer com o cinto de excreto, depois com moto, aí depois passei para a posta, aí depois parei, mexer com outros negócios e voltei para o posto de novo. Por quê? É porque gosto, né? Acho bom. O que chama atenção é que boa parte dos funcionários deste estabelecimento tem mais de 50 anos. O seu marco está aqui há muito tempo. Deselador, se tornou vigilante e com 59 anos de idade, está contente por ter emprego fixo e carteira assinada. O senhor sempre trabalhou, então o senhor não pensa em parar tão cedo? Nem posso, né? Nem posso. Se eu parar, aí para todo mundo, para o país. Eu não penso em parar ainda não, ainda não. Existe uma explicação para a maioria dos funcionários ter essa faixa etária. A responsabilidade, dedicação, eles são bem ágios, eles cumprem o horário e não preocupam com a questão de se vão trabalhar sábado ou domingo. Além disso, está difícil encontrar mão de obra para algumas funções em outras faixas etárias. Você procura jovens, mas está mais complicado. Por isso que nós começamos a mudar o nosso quadro de funcionários, colocando pessoas mais velhas, porque hoje os jovens só querem trabalhar um ano para receber o seguro-desemprego. Infelizmente é assim. Segundo o IBGE, entre 2012 e 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população brasileira. Em números absolutos, o grupo de idosos saltou de 22 milhões e 300 mil para 31 milhões e 200 mil brasileiros. Um crescimento de quase 40% em 10 anos. Até o Cine percebeu um aumento na procura por pessoas com 50 anos ou mais. Nós tivemos aí um aumento de 36% de procura por essa melhor idade. Nos cursos nossos de qualificação também, nós notamos o aumento e nós estamos desenvolvendo políticas públicas para atender esse público. Realidade vivida pela Roseni. Aos 51 anos, ela trocou a linha de produção de uma indústria farmacêutica para ser frentista. E não se arrepende. Gosta de contato com o povo. Eu gosto mais do ar livre, né? Aqui eu me senti melhor. Fiz muitas amizades, todo dia você vê gente diferente, né? Então eu gostei mais de trabalhar assim.